Quer aprender a fazer rostinhos tibes mas não sabe como? Quer fazer aquelas pinturas que todo mundo acha que são adesivos mas não sabe por onde começar? Então você vem ao lugar certo Espera um pouquinho que eu já vou te ensinar Salve inventários! Meu nome é Tatiana da Silva e você está no canal Inventário Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazerem a modelagem e a pintura do rostinho estilo tibes Que é esse estilo aqui, ó Não esqueçam de ativar as notificações e ficarem atentos no nosso canal Porque em breve nós soltaremos a aula desse link Ou Zelda, como as pessoas gostam de chamar Você pode ver mais fotos dele no nosso Instagram ou no nosso Facebook Fiquem agora com o nosso tutorial Em primeiro lugar vocês vão pegar uma bolinha de isopor de 25mm Cortar no meio e cortar a parte de cima Em seguida vocês vão colocar a massa em cima da bolinha e achatar Depois vocês vão alisar bastante e achatando dos lados Para dar o formato no rostinho estilo tibes que é bem característico Em seguida vocês vão amassar para fazer os olhinhos Amassem com os dedos mesmo E sempre achatando e ajeitando Porque esse rostinho tem formato bem quadradinho Sempre ajeitando, alisando, formando as bochechinhas Ajeitando, alisando, formando as bochechinhas Em seguida vocês vão colocar o narizinho E ir ajeitando com o pincel modelador Eu estou usando o pincel modelador com água Em seguida vocês vão passar o dedo com água Para ir alisando também Depois eu coloco o enxerto de massa E com o pincel modelador com água Eu vou ajeitando Depois eu aliso com o dedo molhado E fica assim o resultado Depois de secar pelo menos por dois dias Você pode começar a pintar Aí eu demarco com o lápis Eu usei canetinho hidrocor Tinta para tecido Tinta PVA preta Tinta acrílica branca Piloto E um pincel fino número zero Eu diluí bem a tinta em água Desse efeito De pintura adesivada Aí vocês preenchem Com a canetinha hidrocor Vou esfumando com palito de dente Molhado em água Eu usei cotonete na ponta dele Sempre esfumando bem Depois eu contorno Tudo isso com a canetinha permanente Preta E eu faço preenchimento Com a tinta PVA preta Preenchimento dos olhinhos Depois disso Eu vou fazendo a parte de cima Do olho Com o pincel filete E a tinta PVA preta Com muito cuidado Para não borrar Gente, me desculpem É que a minha câmera acabou travando E quando eu vi Eu já tinha terminado de pintar Então essa segunda parte Eu abri um pedaço de massa E continuei fazendo a parte Que a minha câmera acabou não gravando Mas vocês continuem fazendo No link normalmente Eu só fiz para poder ilustrar Como é que faz o final E eu misturo a tinta marrom E a tinta amarelo canário Aí eu vou fazendo Esse risquinho E a sobrancelha Com a tinta cinza Eu faço essa sombra Que ele tem em cima do olho Na parte de dentro No caso Eu corto Um palito de dente Molho na tinta branca E faço O bingo de luz Que ele tem no olho E fica assim o resultado Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui nos comentários Alguma sugestão Que nós podemos estar trazendo Para vocês Cliquem aqui Para poder assistir O anterior ao nosso Até a próxima